Olá pessoal, nesse vídeo eu quero explicar para vocês por que eu tive a ideia de iniciar a criação de galinhas para a produção de ovos aqui no meu sítio. Vou explicar para vocês por que eu tive essa ideia e por que eu comecei esse negócio. Um dos motivos de eu ter começado esse negócio, porque já que eu vendo hortaliças, que eu tenho os meus clientes que consomem os meus produtos, ter ovos é um produto a mais que eu vou ter disponível para a entrega dos meus clientes. Você pensa no seguinte sentido, eu faço as entregas, eu boto o meu carro na rua, eu faço as entregas de casa em casa, na casa dos clientes que fazem pedidos. Se eu tenho ovos, eu estarei levando um produto a mais. Eu não vou ter um custo maior de deslocamento, um custo além do que eu já faço, que é as entregas normais de produtos. Mas tem um outro porquê eu ter iniciado, que é voltado para a minha visão, para o meu pensamento em relação à pequena propriedade rural. Ou seja, a gente precisa utilizar tudo o que a gente tem disponível para gerar renda e nada pode ser perdido. E sempre que a gente consegue transformar algo que estaria sendo jogado fora em renda, a gente precisa fazer isso. Então, vou mostrar na prática como é que funciona o negócio aqui. Esse aqui é um pé de brócolis colhido, certo? Eu colhi o brócolis e vendi o brócolis. Em média, um brócolis eu vendo a R$2,50, R$3,00, dependendo do tamanho que esse brócolis tiver. Depois da colheita, sobra tudo isso aqui. O que eu fazia com isso antes de ter as galinhas? Ou eu tratava para as vacas ou ficava na horta. Isso aqui vira matéria orgânica, que ajuda na adubação das próximas culturas na horta. Porém, se a gente analisar essa planta, toda essa folhagem aqui, ela pode servir como alimentação das galinhas. É uma das partes da alimentação das galinhas. Antes, isso aqui ficava na horta e apodrecia na horta. Hoje, isso aqui serve de comida para as galinhas. Ou seja, o que antes ficava na horta e apodrecia na horta e não me dava dinheiro nenhum, não me gerava renda nenhuma, hoje é transformado em renda. Que é isso aqui, que são os ovos. Então, eu estou utilizando... Aqui tem um até quebrado que deve ter caído na madeira. Bom, eu estou utilizando algo que antes não gerava renda nenhuma para gerar renda, hoje, que são os ovos. Os ovos eu vendo e tenho receita com isso. Então, eu consigo aproveitar antes algo que era antes jogado fora, hoje está me ajudando a gerar renda na propriedade. Porém, não é só os ovos que são importantes dentro desse sistema. A gente tem mais um produto importante, que é isso aqui, que é o esterco das aves. Esse esterco das aves vai para a horta e vai adubar os canteiros para as próximas plantações. Ou seja, a gente consegue pegar um pé de brócolis, que já está quase detonado. Um pé de brócolis que antes ficava no canteiro e que virava esterco e que não gerava renda, só gerava esterco, matéria orgânica para os canteiros. Hoje, ele passa pelo trato das galinhas, que me geram os ovos como renda e ainda me geram o esterco das galinhas que vai ser utilizado na horta. Então, eu não deixei de colocar matéria orgânica na horta porque eu estou tirando esse pé de brócolis. Assim, o brócolis, o repolho, alfaces que sobram, todos os restos da horta eu consigo utilizar. Eu estou transformando algo que não me trazia renda, algo que era perdido, em algo que está me produzindo renda na minha propriedade. Então, esse é o sistema que quem tem uma pequena propriedade sempre precisa olhar. A gente tem que sempre trabalhar para que tudo seja reaproveitado, tudo gere renda dentro da propriedade. Então, por isso que é interessante ter a criação de galinhas aliado com o cultivo de horta. Sobras da horta alimentam as galinhas, que produzem ovos ou poderiam produzir carne, no caso de frango de corte, e ainda produzem um esterco que vai voltar para a horta. Então, a gente consegue fazer um ciclo maior. Fred! A gente consegue fazer um ciclo um pouco maior dentro da nossa propriedade e acabar gerando riqueza por algo que antes não gerava. Então, esse é o motivo principal de eu ter iniciado a produção de ovos aqui no sítio. Aproveitar tudo o que eu tenho disponível na propriedade para gerar renda. Se você gostou desse vídeo ou se alguém que você conhece pode tirar uma boa ideia desse vídeo, compartilhe, curta e comente aqui. Certo? Um abraço para você e até o próximo vídeo.